Eu sou o Vlad Oliver, bom, dando continuidade agora nós vamos para o Eyebrow 26 aqui, vejam, isso é uma coisa que você indo para cada um desses aqui, vejam só, você coloca ele numa pose 1 ou 2 aqui, ok? Vamos colocar, deixa eu ver se eu coloco pose 1, pose 2, pose 1, vamos ver, pose 1 é mais para cima, vamos ver se ele fica na pose 1 para mostrar qual é a, como eu já tinha feito o ajuste um pouquinho antes da gente falar, acho que isso aqui funciona, eu não preciso refazer, porque eu já fiz essa, eu já, ah, cara, por que ele faz isso, cara? Eu nem apertei nem nada, vai a puta que te pariu, filha da puta, bom, é, tô clicando aqui, né, cara, Object Mode, precisa tirar essa merda daqui para não deixar ele, não deixar ele pintar, você não quer que pinte, cara, não quero que pinte nada, vai a merda, bom, você chega numa hora que você tá exausto, cara, disso aqui, isso aqui é o inferno, é o inferno do inferno, é, não tem, não tem arte nenhuma nessa merda, isso aqui é igual preencher um formulário, cara, ninguém aguenta preencher formulário, olha isso, olha isso, Object, Sculpt Mode, o que ele tá fazendo, cara? Eu não tenho a menor ideia, vou voltar aqui, porque parece que ele destruiu uma shape key, né, cara, não sei o que ele tá fazendo, veja, aqui tá certo, vamos pra frente, vai, meu, vai, meu, bom, além de tudo, além de você ter que lutar contra o desconhecimento, o caminho que você não conhece, né, cara, você cai em tudo quanto é armadilha, você ainda tem o imponderável, isso aqui é o imponderável, eu não tenho a menor ideia do que ele fez, cara, do que ele fez e por que que ele tá fazendo isso desse jeito, ou seja, ele destruiu, ele destruiu isso aqui, né, cara, e pior que destruiu de uma forma, uma forma grosseira, uma forma que, meu Deus, que merda, eu não tenho a menor ideia de como é que faz isso, deixa eu ver se tem algum jeito, algum jeito de esculpir isso aqui, vejam só, é de tal maneira a levar de volta, né, essa tralha, veja, isso aqui tá fudido, né, cara, por que que ele fez isso dessa forma, eu não consigo entender, vejam só, não sei, cara, acho que esse é o momento mais crítico que eu já vi do projeto, porque eu não sei por que ele fez isso, não sei, nunca vi, em momento nenhum eu vi uma shape key que precisasse desse tipo de ajuste, né, cara, veja, eu tô com o mirror ali pra... perdeu a capa da testa aqui, tá levando isso aqui pro outro lado, isso aqui eu não consigo mexer, enfim, ferrou de vez, cara, não sei como é que ajusta isso aqui, de um jeito que não fique uma tralha, né, uma porcaria, olha só, é, realmente, não dá pra entender, cara, e do jeito que ele fez aqui, primeiro que não há simetria no objeto, né, não há menor simetria, veja, precisa fazer esse tipo de cagada aqui, parece que os dois aqui, esse mirror aqui, ele levou os dois coisas, as duas coisas pro mesmo lado, né, cara, x, vamos ver, não dá pra entender, amigos, não dá, sinceramente, não dá pra entender o que ele fez aqui, ele fez um estrago, essa é a verdade, ok, eu venho aqui, deixa eu ver, aqui eu consigo ajustar isso aqui, são os pequenos ajustes que eu deveria fazer pra deixar a coisa mais ou menos arrumada, mas como é que eu arrumo essa merda aqui, cara, como é que eu arrumo essa merda, isso aqui foi lá pro caralho, não dá, realmente, eu acho que chega uma hora que você, chega uma hora que você entrega os pontos, né, cara, a menina no meio do caminho, ela tem um problema de, ela tem um problema grave aqui de, de problema facial, né, ela tem um troço no crânio aqui que não, veja só, tem alguma maneira de você ajustar isso aqui? Eu tô pensando se eu abro o strength aqui pra fazer isso aqui andar mais rápido, eu não sei, né, cara, eu não esperava, sinceramente, eu não esperava, cada vez que eu perco, que eu começo um vídeo, cada vez que eu começo um vídeo, eu perco o vídeo inteirinho, né, cara, tentando corrigir uma cagada, depois é outra cagada, depois é mais uma cagada e é de cagada em cagada, eu, sinceramente, isso aqui tá gongado, mas muito gongado, eu não usaria essa merda de jeito nenhum no meu projeto, não usaria, não tenho, tenho a menor confiança que isso aqui funcione, ok? E só tô vendo merda, né, só tô vendo merda, veja, provavelmente ele tá destruindo, tô fazendo o possível pra levar isso aqui lá pra trás, e ele tá destruindo coisas que, veja só, como faz isso, meu amigo, como é que faz isso? Ninguém merece, né, não tem a menor, tem a menor chance de que isso dê certo, ele veio aqui, furou aqui a parte interna, né, veja, veja esses defeitos aqui, ó, você tenta corrigir, ele estraga mais, né, cara, ele estraga mais ainda, não segue, não te segue, ah, porra, isso aqui vai cagar, meu, olha isso, cara, não sei, sinceramente, essa parte quando chegou, vocês tão vendo que é um bug, né, não é uma coisa que, ô, você fez, você deu um traumatismo caniniano na sua menina, não, não foi nada disso, eu tô tentando arrumar essa merda aqui, ela não vai, né, deixa eu ver se eu aumentar o strength ainda, mental raves aqui, vamos chutar, né, cara, vejam que, é, conforme eu tô pegando uma, uma, um brush maior, esse brush maior tá invadindo coisas que não deveria invadir, né, cara, olha só, Ah, meu amigo, eu não tenho a menor esperança que isso dê certo, a menor, acho que quando eu terminar, isso tudo aqui vai estar, parece uma, parece o Ivo Pitangui, né, fazendo uma operação, uma operação de reconstituição do Nick Lauda, cara, que coisa horrorosa isso aqui, isso aqui ninguém merece, meu, deixa eu ver, traga, traga, pra cá, traga, pra cá, é, só aqui, é, eu acho que eu tô conseguindo, é, eu realmente não sei dizer pra vocês se isso aqui, se isso aqui se corrige, né, cara, porque eu acho que ela vai ficar com um rosto que não tem mais a malha, isso aqui não garante que a malha fique, vejam, a malha tá indo pra qualquer lugar, eu na verdade perdi, estraguei esse negócio aqui, não sei porquê, cara, não sei, não me perguntem, eu não vou esculpir de novo isso aqui, né, cara, por uma cagada que não é minha, essa cagada não é minha, eu não fiz essa cagada, olha só, agora tá melhorando a situação, né, fomlap, fomlap realmente destruiu a modelo, destruiu a menina, cara, veja, a partir daqui eu não consigo levar adiante isso aqui, isso aqui ele, ele volta, né, ah, cara, vai pra puta que te pariu, eu não posso fazer isso aqui, não posso pegar o x, deixa eu ver, deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo, alguma coisa precisaria me, alguma coisa precisaria me ajudar, né, cara, olha, ela tá enterrando, não tá dando mais certo, ela tá, ela já perdeu completamente a informação, né, dá pra entender isso, isso é só se eu, era só se eu pegasse de novo, né, cara, vou dar um deforme aqui, vou dar um radius menor, mas vocês estão vendo, fala, cara, não tem a menor chance disso aqui dar certo, a menor chance, a menor chance disso aqui dar certo, vejam só, continua um constraint muito alto, então não é esse aqui, vamos tentar esse que é menor, pelo menos 10 vezes menor, é, isso aqui eu vou ter que aumentar bastante pra trazer tudo isso aqui pra fora, né, cara, cara, não dá, não dá, não dá, não dá, não tem a menor noção de como é que se corrige isso, tem alguma chance de corrigir? não tô vendo, tô vendo que eu estraguei metade da modelo aqui, ela ficou com o crânio amassado, né, cara, ah, vai pra puta que te pariu, Blender, vai pra puta que te pariu de novo, isso aqui tem que ir pra puta que pariu várias vezes, ah, vai pro inferno, pro meio, pro miolo do inferno, vai cagar, porra, inferno, desgraça, é isso, funk, funk,